Põe os enjôos. Sabe o que vem, gente? A fome. E você não consegue controlar. Sei não, viu? Bom dia, gente. Não sei o que dizer. Tava aqui passando pelo quartinho de manhã. Quando de repente eu vi essa bolsa aqui. É o que, rapaz? Bolsa com batata doce que a minha pegou. Vem pra aí? Ou é pra isso? Pegou pro lado da casa de praia. Batata doce aí, Lô. E tá levando pra casa dela. Vê só. É o que, menina? Sim, tu não tinha que fisgar no coração dele. Quem ia fisgar no coração dele era eu. Tu ia se casar com ele? Eu ia me casar com ele. Ô, mozão, ela quer se casar contiga. Tu olha, ela vai vir como, Sanzão? Vai vir linda, tu vai vir puxado. Eu tô rindo linda no rosto. Ô, meu amor, vai ser linda igual a tua, meu amor. Vai ser rindo linda, meu amor. Ué, gente, eu passando pelo quarto de manhã, quando de repente eu vi uma batata doce na... Escondida numa sacola, pegar essa batata doce, não foi pra levar, não foi? Ela foi lá, ué, escondidinha. Pegou, porque a senhora sabe que eu não gosto muito, né? Não gosta. Aí pegou e vai levar mesmo, né? Vou levar pra minha casa e a pouco comer. Pronto, é, ué. Isso é se a manha... Essa vida, ela é pra gravar tudo. Descemos aqui. Fazendo os 40 minutos. Trouxe meu amor, que hoje não tenho água pra descer até o chão aqui não, mas já encontro ele, encontro o Dani. Hoje tem conto. E é isso que eu vou levar a Rumi R. Sobre o bug do Instagram. Tô achando que foi só os primeiros stories, não sei o que foi. Mas se algum trava vocês com medo, vocês respondem aqui no direct, me ia se travando. Mas eu acho que não ia gravar mais não, viu? Ui, cansei, viu? Hoje é dia de lavar cabelo e fazer minha sobrancelha sozinha. Eu poderia ir lá em Silene, fazer meu cabelo, mas tô com uma preguiça. Queria botar uma música, sabe? Bem adolescente. Lavando o cabelo, depois de nosso chapim, fazendo a sobrancelha. Aí é isso agora. É, gente, a hora é boa, oi. Vai querer almoçar mesmo não, Tôzu? Bota um pouquinho. Sente fome, amor. Eu sei que você tá sem fome, mas é bom comer. Sempre digo a ele, gente, bota nem que seja um pouquinho, não quer. Sendo que eu tô sem fome hoje. Não, eu sei que você tá sem fome, mas se você botar um pouquinho, aí já ajuda. Faz mal não, gente, é assim mesmo. O marco de vocês também é assim. Vive de fastio. É, gente, mas eu vou ver se eu dou um aperfeitinho, um negocinho pra ele. Eu vou pedir indicação ao médico, entendeu? Pra ver, pra até fundo, tá vendo? Pra ver se ele volta a comer bem, que o bichinho comer é tão bem. Eu também não posso falar de mim, né? Tá. Bom dia, gente. Agora oficialmente passando aqui. Deixa eu ver em casa. Vou fazer uma hidratação potente nos meus cabelos, né? Pra ele tá melhor, né? E apoio. Hoje ela se sente bem. Ontem foi um dia complicado, mas como a gente já conversou, né? Poderia ser qualquer um de nós aqui. Sim. Mas é isso, gente. Só passando pra dar um bom dia. Inclusive esse. Esse aqui é todos os dias, gente. Ele vive à base do Imosec, né? Vim aqui, câmera suja. Isso é uma mentira, viu? Digo a vocês que a internet é uma maquiagem. Quem diz, menina? Vem cá. Oi de estourar mundo. Oi de estourar... É o quê? Tá com inveja. Tá com inveja, querendo colocar um monte no outro. Porque nós dois tem que juntar pra destruir o mundo. Oxente, eu tô com inveja. Bora, solte. Olha pra isso, gente. Se abraça e beija os irmãozinhos. Cadê? Abraçou e beijou. Cadê o beijo do irmão? Beijo do irmão, pá? É. Ô, meu Deus do céu, gente. Um mais bonitinho que o outro. Eita, eita. beijuoso, mas amasse tudo. Beijo, assim, mas foi bom. Como é que foi dela? Foi incrível. Eu não falo muito... Não, não, não. Não falas muito português. Não, você tem um sotaque muito latino. Não entendes? Dois foi de latina. Cadê o outro? Dois foi de latina. Ó, ó. Ó, é a gelatina. Ah, ó. Ah, não. Ah, eu tô irritada com essa pulseira já. Ela fica com a pulseira. O que que dói? Não pode filmar, não. Vai me morder, vai me bater. Fica à vontade, amor. Falando alto. Fale baixo comigo. Fale baixo com vocês. Desculpa. Você quer que eu fale mais uma? Não, é gritando comigo. Gritando comigo. Eu nunca fiz nenhum mal a tu, menino. Não, mas desculpa. Eu sei que é. Essa aqui é outra. Fina. Só come a base, só fruta, gente. Coisa fina. De manhã ela come carpaccio e... E como é o nome daquela bolinha alva de peixe? Caviar, gente. Logo pela manhã, né? É, né, Mia? É isso, gente. Mulher, tu falasse o que agora? Vai. Ei, senhora. Senhora. Você tomou todo o leite aqui do hotel, senhor. Eita, fazendo birra, gente. Ó, tem tamanho. Levanta. Vem aqui, tia, te ajuda. Vem, dá mãozinha pra tia, tia. Eita, eita. Eita. Não, minha filha. Aba, outra. Quero não. Eita, eita. Quero não. Tia, não cai não, tudo bem. Tá tão cheiroso aí. Tá assim que eu tomei banho. Fala, peixe. Fala, peixe. Fala, peixe. Peixe. Cadê o peixe? Cadê o peixe? Não. Ao completar seus 18 anos, Melanie terá direito a escolher uma das bolsas do meu armário. Qual será a escolhida? Ela quer o óculos da... Mulher, esse aqui eu comprei agora, mulher. É na França. Tu já quer esse? Não, tia. A realça é a tua beleza. Mulher, tu já escolheu ser aos 18 anos. Não cabe ainda, tem aos 18. É que ele é pesado, esse homem. Esse aí ele é pesado. Porque ele é de Titânia, não é nada? Já comi a primeira vez, só pra dar aquela forrada. Agora eu vou pro segundo prato, o café da manhã. Que eu vou falar que o bagulho... Não deixei a desenhar, não. Pra por reto. Agora vou aproveitar, vou comer mais um pouquinho. Porque a viagem é longa e tem que estar pronta, né? Boa pra nós, família. Último dia aqui nesse local maravilhoso. Que nos recebeu muito bem. Que curtimos parque, curtimos muita coisa, deu muita risada. Mais tranquilinha, bom dia. Eita. Como você tá? Tô bom, menina. Que mamacita. Opa, irmão. Olha o tamanho da mão dele, não. Vai pra lá. Esconda, irmão. Deixa assim, irmão. Deixa assim, irmão. E aí? Depois eu vou falar. Deixa assim, irmão.